Você foi lá, se apresentou em público, controlou suas emoções, se apresentou suas ideias pra buscar se destacar e ter visibilidade no mercado de trabalho, mas aí na conclusão você pisa na bola? Hum, que feio! Nesse episódio de hoje eu vou contar pra você 4 coisas pra você não fazer na sua conclusão e 4 soluções. Vem comigo! Uau! Seja bem-vindo a esse episódio de hoje, como fazer a conclusão da sua apresentação. A conclusão é um momento muito, 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 muito importante quando você estiver se apresentando diante de um público. Sabe por quê? Porque a imagem final que a audiência, que o público vai levar de você, está ligada à sua conclusão. Você fez uma apresentação super boa e aí no final você não gerou impacto? No final você deixou a desejar? É essa imagem aí que as pessoas vão levar de você. Provavelmente o comentário vai ser Foi boa a apresentação, mas faltou alguma coisa. É aquele tipo de filme que você vai, assiste o filme, mantém sua atenção, você fica vidrado no filme e quando termina o filme você... Não acredito que acabou desse jeito. Esse é o poder de uma conclusão. Se mal feita, prejudica a sua imagem. Mas se for uma apresentação de impacto, adivinha, você gera o que eu chamo de efeito UAU! Pois é. Quatro coisas pra você não fazer e quatro pra você fazer. Inclusive já deixa o seu like, é novo no canal, inscreva-se, clique no sininho e deixa aqui abaixo todas as suas perguntas, comentários, dúvidas, angústias, porque nos próximos episódios eu respondo pra você. Muitas pessoas cometem e eu já quero saber se você comete ou não. Se sim, abre seu coração e comenta aqui pra mim. Quando você tá falando em público, no final da sua apresentação você abre pra perguntas? Abre? 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 Fala pra mim a verdade. Se você abre pra perguntas no final da sua apresentação... Bé! Está errado, errado! Errou! Errou! Por quê? Porque a conclusão nunca pode ser da audiência, nunca pode ser do público, ela tem que ser sua, 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 sua. Você pode sim abrir pra perguntas, mas depois que você abrir pra perguntas você retoma as rédeas da sua apresentação e gera o impacto que você quer. Segundo erro pra você não fazer na sua conclusão é dizer... Era isso que eu tinha pra dizer! Que conclusão mais xoxa do universo. Ah, mas quer saber? Terceiro erro tosco, assim, mas tosco mesmo. Muito feio fazer isso. Se você faz, para de fazer agora, hein? Pode parar. Acho que era isso que eu tinha pra dizer. Era isso que eu tinha pra dizer já é péssimo. Acho ainda, junto, é péssimo. Vai estudar, ter certeza e fala de uma vez por todas. A sua conclusão você tem que gerar impacto, você tem que deixar a audiência louca pra querer mais contato com você. Porque senão, que imagem que você gera? E quarta coisa pra você não fazer na sua conclusão é... Esperam que vocês tenham gostado. Poxa vida! Você estudou, se preparou, treinou... Bom, deveria ter feito isso, pelo menos. Você estudou, se preparou, treinou, foi lá, fez a sua apresentação, venceu a ansiedade, venceu a insegurança, venceu a timidez... Ah, você apresentou? Pra no final você dizer isso? Puxa vida! Então, se você espera que o seu conteúdo tenha agregado na vida das pessoas, pra que você foi falar? Tenha a certeza de que o seu conteúdo agregou na vida daquelas pessoas. E não assim, ah, será, tomara e espero. Não! Não vai gastar a sua conclusão com uma palavra, uma frase dessa, tá bom? Beleza, Gi, mas então me conta agora o que é que eu faço na conclusão. Prometi, vou cumprir. Quatro coisas pra você fazer na sua conclusão e gerar um efeito UAU. Primeiro, tenha uma frase de impacto. Você fez a sua apresentação inteira. Qual é a frase que você quer marcar a sua apresentação? Pega essa frase e dá ênfase nela. Segundo, faça um overview de tudo que você falou. Quais foram os três principais aspectos, cinco principais aspectos? Retoma, traz isso de uma forma curta. Conclusão é curta, conclusão não é longa. Tem gente que fala, e pra concluir? E repete tudo de novo. Não, a conclusão é curta. Então, quais foram os cinco, os três principais aspectos? Traz isso e apresenta de uma forma sim... De uma forma... Como é que fala? Sintetizada. É isso aí. Terceiro, convide as pessoas pra entrar em ação. Algo que você quer que elas façam imediatamente na conclusão da sua apresentação. E quarto, mais poderoso e mais simples possível é você simplesmente agradecer. Dizer obrigado ou obrigada, receba os aplausos e sai aí enquanto está sendo aplaudido. Combinado? Não fica esperando a pausa ou terminar não, porque senão o público fica em dúvida. Continua aplaudindo, não continua aplaudindo, o que é que eu faço? E se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, apresentação em público, controle emocional, como organizar suas ideias, deixa aqui pra mim nos comentários que nos próximos episódios tem mais conteúdo pra você. Do mais, um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!